Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique do Sedon. Nós estamos mostrando para vocês em primeira mão a primeira etapa de um projeto que vai possibilitar que a gente tenha um quadro e uma maquete sobre o antigo cassino do Guarujá. Veja bem, nós criamos só essa... Essa aqui é uma pré-maquete, na verdade, é um protótipo, é como se fosse um cenário cenográfico, tá? Ali tem um capim verdinho. Então, aquele capim representa um pedacinho da Praça das Bandeiras, tá bom? Em frente àquele capim tem um prédio. Esse prédio ali, aquele protótipo de parede, é apenas um pedacinho também de onde foi o hotel, o grande hotel, né? O grande hotel La Plage, que também teve épocas que era conhecido somente como o grande hotel Guarujá. Atravessando a rua, já tem o prédio do Cassino Novo, que é um prédio que muita gente já viu as fotos, com as colunas, né? E ele tinha todo um estilo, já anos 30, 40, que ele foi inaugurado em 45. Hoje, nesse local, pessoal, fica o edifício Maison La Plage. Repare que na frente do Cassino tem uma ilha, dividindo a Avenida Marechal de Odoro, que daqui a pouco a gente vai mostrar com mais detalhes. E depois dos coqueiros, vem um muro. Esse muro é o hoje atual Shopping La Plage, tá bom? Então, agora nós vamos fazer um passeio pela rua aí, para explicar melhor para vocês. Então, pessoal, vamos fazer uma simulação de um passeio de carro. O pessoal está no centro, em frente à Praça das Bandeiras, que é esse capimzinho. A seguir, tinha uma rampa que ia para a praia, e depois o muro do Clube da Orla, que virou o Shopping La Plage. Isso tudo lá direito de quem está indo para a enseada. Do lado esquerdo, tem o grande hotel, passa a rua na Mija Fé, já vem o Cassino Novo. Foi demolido, como eu disse, hoje atualmente é o edifício Maison La Plage. Para ir no sentido enseada, era obrigatório ficar do lado direito da Avenida Marechal de Odoro, onde hoje está o calçadão. Então, agora nós estamos vindo no sentido enseada centro, né? Que era possível antigamente, até os anos 80. Até 1980 isso era possível. O carro chegava aqui, na esquina do La Plage, onde era o novo Cassino, e ele era obrigado a entrar na Mija Fé. Ele não podia continuar em direção ao Sobre as Ondas. E aí ele chegava ali, fazia uma curvinha, entrava na Mija Fé. Hoje, a Mija Fé é sinuosa. Eles aproveitaram que ela era mais larga ali e fizeram ela... Ela não é mais reta, mas antigamente ela era reta, apenas o começo dela era alargado. Então, como os últimos detalhes desta pré-maquete, é a seguinte. Do coqueiro para o muro, virou calçadão. Então, hoje os coqueiros fazem parte do calçadão. A outra pista, que era no sentido enseada centro, a mão foi invertida e agora ela vai para a enseada, tá bom? E para tirar todas as dúvidas que as pessoas sempre perguntam, se o shopping La Plage é o grande hotel La Plage, o mesmo lugar onde eles estão construídos, não, não era. Eles estavam em esquinas opostas. Como vocês podem ver, olha, tem ali a Praça das Bandeiras, que é aquele capim. Em frente ficava o grande hotel, que é aquele pedaço de parede ali. Já o shopping La Plage é aqui onde está o muro de onde foi o clube da orla. Então, é do outro lado, é na diagonal. E em frente, tanto do shopping La Plage, como do grande hotel, estava o cassino novo, o prédio do cassino novo, que durou aproximadamente 40 anos, de 45 a 87. Uns 42 anos aí ele foi demolido. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa voltinha no Guarujá, que as pessoas não conhecem, não reconhecem mais, essa esquina ali da Namija Fé com a Marechal de Odoro, tá bom? Então, fiquem atentos, que dessa pré-maquiagem estão nascendo dois projetos, e na semana que vem a gente volta com essas novidades para vocês. Um abraço, bom final de semana.